Oh, amém. Oi, galera de boas. E aí, galera? Nossa, quanta gente, gente. Dá pra ver direito que tem uma luz aqui, mas tudo bem. Então, oi. Bem-vindos ao MEP. Levanta, se acomode seu lugar. Dá um abraço, quem está ao seu lado. Nossa, quanta gente bonita, não é isso? Muita gente bonita, não é isso? É muito gente bonita. É isso. Então, vamos começar o MEP, o grande MEP, com uma oração. Para fazer essa oração, eu preciso que você esteja joelho. Pode ser? Então, gente, a gente está joelho. Então, vamos fechar os olhos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por cada pessoa que está nesse culto, Pai. Obrigado por que você tenha trazido essas pessoas para cá, Deus. Abençoe cada uma dessas pessoas que estão aqui, Pai. Para que nenhuma saia daqui sem ouvir a Tua voz, Pai. A essência, porque saia aqui com o coração cheio de Sua graça, Deus. Que você traga mais pessoas aqui. E que cada pessoa aqui seja uma pessoa boa que siga você, Deus. que tenha mais gente aqui com o culto. E que o dízimo e as ofertas, as coisas do tipo, ajudem a construção da igreja. Por isso que eu te peço, não te queria levar por Jesus. Amém. Eu estou aqui para falar uma coisa, né? Tipo, eu queria explicar que o nosso culto hoje vai ser do culto do pessoal de 12 a 15 anos, né? Vai ser bem tardeira, sim. É isso. Tchau. Beleza, galera? Vamos começar aí. Quem quiser vir para frente e apagar os cintos. Quem quiser vir para frente aí, pode chegar. Ah, você coloca de pé, né? E um, dois, três, vai! Deus, a criação, quero te ver. A cara de amar, sem te conhecer. Sobre tuas asas, descansar. E veio a tempestade te adorar. Mesmo sendo o Criador. Mesmo sendo o Criador. Obre-se pelo amor. Para o amor. A paz do universo. Amém. Obre-se o Criador. O devoir. Seja de estar. Onde tu está. Com o sono e a vida. O tu és, Senhor. Tchau, tchau. 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 O treinador mandou a gente fazer o que o treinador mandou e é isso aí, Deus abençoe a gente. Amém. Olha lá, pro gol, hein? Quero ver agora. Tá chamando a bola, tá chamando a responsabilidade. Olha lá o garoto, olha o garoto, vai fazer! Legenda Adriana Zanotto 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 Se eu vou por ti, com o meu fecho, quando queima o corpo da luz. Se eu vou por ti, com o meu respirar, com o meu caminhar, eu queimo de amor por ti. Se eu vou por ti, com o meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com o meu caminhar, eu queimo de amor por ti. Se eu vou por ti, com o meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com o meu caminhar, eu queimo de amor por ti, eu queimo de amor por ti. Em nome de Jesus. 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 Jesus. Exaltado. Engrandecido. Em nome de Jesus. Teu nome é Santo. Poderoso é. E não há nada. E apague o Seu amor. A Cruz me libertou. A cruz me libertou, seja salvado, em meu destino, teu nome é santo, poderoso é, que apague o seu amor, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluia, dê mais uma salva de palmas do Deus aí no teu lugar, glorificado seja o nome de Deus aqui, amém? Amém. 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 Sinto a presença, Senhor Jesus. Sinto a presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo a Teu agir. Meu anseio é permanecer em Teu amor, em Tua presença, Senhor. Em Tua presença, Senhor, em Tua presença. Amém. 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 Te amarecer, em Teu amor, em Tua presença, Senhor, em Tua presença, Senhor, hora, em Tua presença, Senhor, em Tua presença, Senhor, as Itás Teu amor, em Tua presença, Senhor, Amém. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença. Em tua presença, Senhor, em tua presença. Queria que você fechasse seu olho aí no seu lugar. Feche o olho, para de conversar, para de olhar para mim. E eu queria, no final de rendição a Deus, que você estendesse suas mãos para o alto. Não que sua mão tenha algum poder, não que isso seja um símbolo poderoso, mas é um símbolo de rendição a Deus. E eu queria, antes de pregar essa mensagem, que você, aí no seu lugar, você pedisse para Jesus se fazer cada vez mais real, a cada minuto que passar nesse tempo. Não porque eu vou pregar, mas porque esse culto, esse ministério, é voltado para a glória de Deus. É voltado para a salvação de pessoas. E eu queria que essa noite, mais uma vez, como várias outras vezes, na história da igreja, na história da nossa igreja, Ele se revelasse a você hoje. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu queria que você fosse tocado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você já ouviu a voz do Senhor, mas hoje Ele quer falar com você. E eu queria que, durante essa mensagem, o seu coração estivesse aberto para a glória de Deus. Então, pede com todo o teu coração, com toda a tua alma, para Jesus vir aqui nesse lugar. Para a palavra dEle ser exposta. A Bíblia diz que quando a palavra dEle é entregada a poder, não vão ser minhas palavras, vai ser a mensagem de Cristo que vai ser pegada aqui. E eu queria que você pedisse para esse Cristo, que está vivo, que saiu de uma cruz, que ressuscitou para te dar a vida eterna. Eu queria que você pedisse para esse Jesus estar aqui hoje, nesse lugar, e falar com você. Então, comece a falar aí no teu lugar, pode ter voz alta, pode ser quietinho. Então, ele comece a pedir a presença de Deus aqui. Santo Espírito, nós nos rendemos, Pai. Ao teu agir, Pai. Nós nos rendemos para ouvir a sua voz, Pai. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas iniquidades. Nos limpa para entrar na sua presença, Pai. Nós não estamos aqui diante de pessoas, Pai. Nós estamos aqui diante de Deus Altíssimo, de Deus Todo-Poderoso. E eu queria pedir, em nome de Jesus, que a sua presença fosse tão real neste lugar, Pai. Que a gente mal consiga falar. Que a gente mal consiga ficar de pé. Que a gente tema e tema o Senhor. Que a gente possa ouvir o doce som da sua voz, devigorando as nossas vidas. É assim que nós pedimos e reconhecemos que o Senhor é o Rei exaltado aqui neste lugar. No nome de Jesus, que eu amo. Amém. Dá uma salva de paz para Jesus. Jesus merece toda a honra e toda a glória. Dá um abraço para quem está do seu lado. Fala que bom que você está aqui, cara. Deus vai falar com você hoje. Amém. Sente aí no seu lugar. Antes de começar essa mensagem, eu queria explicar um pouco do que está acontecendo hoje. Vocês viram que os momentos foram feitos por adolescentes. O culto foi iniciado por adolescentes. O divino foi feito pelos adolescentes, os visitantes. Por quê? Hoje é um culto da faixa etária de 12 a 15 anos. Para você que não sabe, eu sou o Tário, que eu sou líder de 12 a 15 anos aqui no Ministério. Glória a Deus. O Budal que está aqui na frente é o líder de 16 a 18 anos. E a partir de agora, todo mês, o último culto vai ser feito por uma etária. Mês passado foi feito por uma etária do Budal. Esse mês, está sendo feito pela nossa etária. Se você está vindo aqui pela primeira vez, está gostando do culto, quer conhecer mais a gente, vem falar comigo no final do culto. A gente tem as células que são os pequenos grupos. Então, a gente fala de Deus entre os outros, faz amizades. Enfim, se você está afim de participar, você até que está um tempo fácil aqui no grego, nunca participou de sério, hoje é a oportunidade. Amém, galera? Outra coisa é o nosso retiro. Quem vai para o retiro aí? Levanta a mão, galera. Cara, vai ser muito massa. O vídeo que vocês viram é sobre o retiro, tá? Foi do retiro... Obrigado, pesada. Contada, misericórdia. Glória a Deus. Obrigado, eu pergunto. Eu esqueci o que eu estava falando. Do retiro. Ah, tá. O retiro vai ser no dia 21 de julho, certo, Buds? 21 a 24 de julho. Vão ser quatro dias de retiro, galera. Porque muita gente estava pedindo, ah, dois dias é muito pouco, vão ser quatro dias. As inscrições já começaram. No fim do culto, você já quer se inscrever, vai ali, conversa com a Maíra, tá bom? E se você não tem dinheiro, mas quer ir no retiro... Cadê a Rebeca? Levanta a mão, Rê. A mulher mais linda do Brasil. Cadê? Tá lá atrás. Olha lá pra trás. Aquela moça, ele vem aqui pra luz. Isso, pra quem não sabe, a Rebeca é minha namorada. E ela está cuidando do pessoal que precisa de grana pra ir pro retiro. Então, se você precisa de grana, você não tem dinheiro. Nosso país tá em crise. Vai lá conversar com a Rebeca. Você pode ajudar nas nossas cantinas. Beleza? Fechado, galera? Quem trouxe Bíblia aí? Levanta sua Bíblia assim, Flau, Flau, Flau. Isso, todo mundo levanta a Bíblia assim, Flau. Eu costumo fazer, desde que eu entrei no ministério, a falar algo sobre esse livro. E eu queria que você repetisse comigo. Fala assim, esse livro... Não, mas pode. Tá parecendo um culto de idosos. Tá frio, mas tem adolescente aqui. Não tem? Eu não tenho. Então, fala assim, esse livro tem poder pra mudar a minha vida. Olha pra quem tá do seu lado. Fala oi, tudo bem? Fala assim, esse livro, seu miserável. Esse livro, seu lindão, tem poder pra mudar a sua vida. Leia esse livro, galera. Amém? Você tem que ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Se você não lê a Bíblia, Deus não vai falar com você. Muitas vezes, várias pessoas chegaram pra mim, inclusive crianças. Eu trabalhei no ministério infantil durante três anos. E eles faziam algumas perguntas engraçadas pra mim. Uma vez eles chegaram pra mim assim, eu tava falando sobre ouvir a voz de Deus. Eles chegaram assim, sabe? Como que eu faço pra ouvir a voz de Deus? Eu olhei pra ele e falei, sabe o que ele faz? Você pega a sua Bíblia, você abre a sua Bíblia e lê a voz de Deus. Porque você vai ouvir a voz de Deus. A Bíblia é poderosa, cara. E é sobre esse livro. Estou de uma mensagem muito importante que esse livro faz. Eu queria entregar a sua Bíblia. A minha motivação pra fazer a palavra hoje foi um pouco diferente. Nos meus devocionais, eu sempre costumo ler a Bíblia e ler um livro sobre a Bíblia junto. E eu comecei a ler o livro Heróis da Fé. Alguém viu o Heróis da Fé? Alguns já leram. Isso tem risco. É um livro muito legal. Ele fala sobre homens que dedicaram a sua vida por mim. Porque eles fizeram grandes coisas pra Deus. Não os homens da Bíblia. Homens depois dos apóstolos. Que fizeram grandes coisas em nome desse livro. E eu comecei a estudar a vida desses caras. Eu comecei a ficar impressionado. Porque eles tinham uma vida que foi diferente de várias histórias que você pode ver. Eu vi uma história de George Miller. nisso que vocês já ouviram falar desse cara. Ele foi um cara que nasceu em 1805, lá na Inglaterra. E com 10 anos, a família dele enviou ele pra uma universidade pra ele aprender a pegar a universidade. Com 10 anos. Imagina a família que eu faço com 10 universidades falando, ó, você vai pra uma universidade numa faculdade pra que ele vier falar de um livro que você sou. E esse cara foi. Mas ele não foi com a intenção de entregar a universidade. Ele foi com a intenção de ter uma vida atômada. Porque naquele dia, os pregadores tinham uma vida atômada. E o único que eu faço é ter um pregador de vida que tinha uma vida atômada. E aí, ele começou a estudar naquela faculdade. E com o tempo, ele foi vendo o poder que havia amado. E ele se derramou diante de Deus. E esse homem começou a ter uma história linda com Deus. Um dia, Deus chama ele pra abrir o orfanato. Pra cuidar dos órfãos da cidade dele. E Deus falou, você vai ter que fazer isso. Tudo se recebeu salário. Ele era pastor de um grego. Ele chegou diante de um grego, que olhou nos olhos do mundo e falou o seguinte, gente, hoje eu estou aqui abrindo mão de Deus falar. Eu não quero mais receber salário. Eu quero defender de Deus. Eu quero, que a única coisa que vocês veem que eu vi aqui é o meu grego. Não dá mais isso. E aquele homem continua pastoreando esse grego e abre, começa a ver e falar, eu não sabia. Mas, esse Deus falou que ele fez o meu grego. e ele começou a orar por aqui e com o tempo ele foi dando de comer para os órfãos da rua. Primeiro pra um, pra dois, almoçava com ele, tomava café, pintava a palavra. E aí, passou um tempo, quando ele viu, ele já estava cuidando de 40 órfãos sem ter uma casa pra cuidar dele. E aí, Deus fala pra ele, abre um orfanato. Ele lembra, ele não tinha o que fazer. e ele continuou orando a Deus. Deus foi dando. No fim da vida dele, vocês já vão entender porque eu estou contando essa história, ele abriu cerca de cinco orfanatos de cinco cidades da Inglaterra. E esses cinco orfanatos habitavam dois mil órfãos em cada um. Ele abriu 119 escolas com nove mil alunos cada uma. e ele pregou o evangelho pra milhões de pessoas. Sabe o que eu estou contando disso? Esse homem, foi um homem que olhou pra esse livro e falou, ele tem poder, tem poder. Se você quer que Deus mude a sua vida, você precisa ouvir as palavras desse livro. Eu tenho meia hora aqui pra você pensar pensar em mim, eu tentar convencer o que você tem que dar a vida pra esse livro. Só que hoje eu passei a tarde fazendo o sermão tentando que você não foi a dependência ao ser o sermão. Então eu queria que você abrisse o seu coração e eu. Que você não se passe que você goste e meia hora pra Deus impactar a sua vida. Eu comecei a ler a história desses homens nesta semana e eu tenho sentido um impacto muito profundo em mim. Quem vive perto de mim, a Rebeca, o pessoal que eu cuido, o que eu falo aqui no frente, eu não estava. Eu tenho falado muito bem. E meu sonho, assim como eu sonho do líder do Ministério da Juventude, do Michel, do Lelo, do Vidal, nosso sonho como igreja que eu formo um avivamento. E a minha vontade hoje era pregar sobre isso, sobre o avivamento. Só que Deus não deixou eu pregar sobre o avivamento. Porque Ele me falou o seguinte, pra haver o avivamento, pra várias pessoas conhecerem a Deus, pra existirem vários George Millers, pra existirem vários homens e mulheres de Deus, antes tem que haver arrependimento. nós estamos vivendo num tempo cercado de iniquidade. Eu não sei se você sabe o que é isso, mas iniquidade é quando o pecado está tão encarnado numa cultura que as pessoas nem se sentem mais de peso do pecado que nós temos. Elas não estão mais nem caídas. Elas relativizam valores. E os homens que eu li naquele livro, no Heróis da Fé, e os homens que eu vejo aqui na Bíblia, eles não relativizavam valores. Eles não viviam em iniquidade. então se o dia um sonho aqui do Ministério de Adolescência é que haja um avivamento, esse tempo que esteja transbordando vivente para isso acontecer, quem vai estar aqui precisa se arrepender da sua nossa vida. Porque sem arrependimento, sem pureza, nós não vamos ver a glória de Deus. Nós somos partes de uma geração pura, infelizmente. Eu falo nós, porque eu tenho que o infelizmente. E se nós queremos que as pessoas conheçam a Jesus, nós precisamos de iniquidade, de iniquidade. Então hoje esse é o assunto que eu quero conversar com vocês, sobre iniquidade. Abre a sua Bíblia lá em Ezequiel 20 vezes. Ezequiel fica no antigo testamento. Ezequiel capítulo 22, versículo 1. O título desse sermão é Vivendo em Tempos de Rúmio. Vivendo em Tempos de Rúmio. Ezequiel 22, versículo 1. Ezequiel veio a mim essa palavra que tinha. Filho do homem, você a julgará? Você julgará essa cidade sem limar? Então confronte-a com todas as suas práticas e repugnir. E diga, assim diz o soberano primeiro, ó cidade que traz condenação sobre o fim mesmo, que derramar sangue em seu meio por se contaminar fazendo ídolos. você se tornou culpada por causa do sangue que derramou e por ter se contaminado com os ídolos que fez. Você apressou o seu dia, chegou ao fim dos seus anos. Por isso, parei de você objeto de zombaria para as nações e de escárnio em todas as pernas. Tanto as nações vizinhas como as distantes zombarão de você ou a cidade de Tônia e de Tônia. Veja como cada um dos príncipes de Ismael que aí está um do seu poder para derramar sangue. Em seu meio eles têm desprezado pai e mãe, oprimido e estrangeiro e maltratado o órfão e a vida. Você desprezou as minhas dádivas sagradas e profanou os meus sábados. Em seu meio há cabineadores prontos para derramar sangue. Em seu meio há os que comem nos santuários dos montes e praticam atos lastidos. Em seu meio há aqueles que desonram a cama de seus pais, aqueles que têm relação com mulheres nos dias de sua menstruação. Um homem comete abitério com a mulher de seu próximo, outro contamina vergonhosamente sua nória e outro desonra sua filha de seu próprio pai. Em seu meio há homens que aceitam suborno para derramar sangue. Você empresta juros vivendo lucro e obtém ganhos injustos e tortindo o próximo e você se esquecer de falar de soberano em seu lugar. Mas você lhe verá bater as mãos uma na outra contra os ganhos injustos que você obteve e contra os sangue que você ganhou. Será que a sua coragem se portará ou as suas mãos serão fortes para o que eu vou fazer no dia em que eu dera a você eu devido o tratamento eu o Senhor falei e o farei. Eu estarei você em outra mansão e a espalharei pelas pés e darei sim a sua consciência. Quando você tiver sido desonrado aos olhos da consciência você saberá que eu sou o Senhor. Pode parar. Estranho, né? Eu começar a mensagem falando sobre um cara que mudou o mundo e tem monumentos lá na cidade dele de George Miller em Houston não sei como se fala nem eu até e ao mesmo tempo eu falo sobre iniquidade porque o meu sonho com a pessoa que foi separada para aprever a palavra de Deus é que cada um que está aqui possa ser usado para mudar o mundo olha o que ele diz olha lá você pode ser usado para mudar o mundo só que pra isso pra gente mudar o mundo é isso que a gente tem que mudar quem é assim e sabe eu estava lendo esse texto e esse texto tem muita coisa ruim não tem muito legal não tem um texto que você vai chegar em casa e geralmente vai falar ah eu vou ler um texto que fala sobre adultério, morte e sangue ninguém acorda fala nossa como eu queria saber sobre destruição de cidades ninguém acorda com ninguém mas no tempo de ruínas no tempo de ruínas que nós vivemos a mensagem ela não é confortável a mensagem acaba não sendo confortável e enquanto vem iniquidade no nosso Deus Deus não vai se retener sabe a gente canta cura canta eu estou louvando também por exemplo pulo canto canto eu estou aqui na frente passando todo mundo louvando a Deus só que hoje a mensagem que eu vou trazer é que as nossas festas diante de Deus quando nós vivemos em iniquidade não valem nada não valem absolutamente nada nesse tempo que eu li a palavra aqui em Ezequiel eu vou explicar para vocês o que está acontecendo é uma situação que fica muito difícil de explicar em Ezequiel tem um rei chamado Eu aqui se você quiser dar o nome para o seu filho que eu aqui está aí a dica liga o sinal e esse rei ele foi chamado para governar Israel só que com o tempo o pecado Israel começou a se tornar um rei as pessoas já estavam ficando se elas não sentiam mais de ter e a dor de estar em de ter e elas não estavam nem de ter e Deus resolveu pesar a mão para ver que eles acordavam e o rei de Ezequiel ele fez uma aliança que ele tinha se comprometido com o rei Nabuc do meu Deus que era o rei da Babilônia e o rei da Babilônia por causa que eu aqui não tinha sentido essa aliança decidiu punir Jerusalém nessa época já não era mais povo de Israel era só o povo de Israel e a capital era Jerusalém o país estava em Rio e por causa desse rei que obedeceu a aliança que ele fez com Nabuc do meu Deus Deus e o próprio rei Nabuc do meu Deus puniu Jerusalém e como que ele puniu ele pegou o rei de Ezequiel e falou que ele virou lá o sentido é tirar as pessoas de Jerusalém e levar elas em cativeiro para Babilônia só que no mês que Nabuc do meu Deus decidiu o rei Jóquio morreu e o filho dele afirou e o filho dele foi no lugar do pai seis mil lados então ele saiu de Jerusalém de Jerusalém com outros homens que foram morar na Babilônia como presos como escravos e Ezequiel foi um desses homens que foram levados que foram levados Ezequiel ele era um sacerdote sacerdote era como que fosse um pastor da época ele era responsável a ensinar o povo de Deus a sua palavra e Ezequiel sendo um homem de Deus ele recebe o seu chamado e ele começa a pregar todos os pecados de Jerusalém o que tem começou a acontecer mesmo com o rei sendo tirado de Jerusalém e indo pra outro país pra outro lugar o povo que ficou continuou pecando e aí essa mensagem aqui de Ezequiel é pra aquele povo que mesmo depois de Deus castigar continuou pecando e aí ele traz esses versículos duros pra falar o seguinte ei se você continuar levando a vida que você tá levando Deus vai trazer juízo sobre a sua terra e ele começou a pregar isso olha que cristão que linda de Jerusalém eu resumi como Ezequiel descreve no versículo 2 ele fala cidade cheia de assassinos digna de sua vergonha no versículo 3 cidade idólatra trocam o Deus altíssimo por estátuas feitas a mão cidade culpada motivo de chacota por desborda no versículo 6 autoridades que confiam em si mesmas cometendo crimes de morte no 7 desonra os pais maus tratos com estrangeiros viúvas e óbvios no versículo 8 em oberência no versículo 9 ele fala que a cidade de Jerusalém era muito furova no versículo 10 e 11 ele diz que Jerusalém era uma cidade imoral no versículo 12 ele diz que era uma cidade cheia de assassinos e aluguel e é um que eu pergunto e mais pra frente eu não li o capítulo 13 porque eu não daria tempo no versículo 26 e 28 ele diz que os líderes religiosos não vivem com Deus em obedecer eles pregam falsas visões e falsas profecias no versículo 27 diz que as autoridades eram corruptas e matavam para enriquecer no versículo 29 e ditos enganam e roubam e maltratam os pobres e os estendidos e no 31 ele fala de uma audiência de Deus de Deus ele praticamente fez 31 versículos e em cada versículo tinha um que eu e você deve estar se perguntando o que eu tenho a ver com Jerusalém lá no ano 586 antes de Cristo com isso não tem nada a ver mas com o estilo de vida talvez isso tenha a gente está vivendo em um tempo divino se você se você for ver tudo que eu falei se adequa ao Brasil quem mora no Boqueirão Deus te abençoe Deus te abençoe quem mora em São José Louco cadê Deus te abençoe Lãozinho eu estou brincando com o bairro mas tudo que eu falei é tudo que escreve o Brasil o Brasil inclui você e ele somos incluídos nós somos parte de uma sociedade toda não são só os que ele e você que somos ele e você sabe cidade que é de assassino Curitiba já foi eleita a cidade mais violenta do Brasil e ele mais que o Paulo e o melhor e o idólatra será que o Brasil é um país idólatra culpado motivo de chacota por desordem e aí nesse versículo nesse texto ele fala que Jerusalém ia virar motivo de chacota para as outras nações as outras nações lindas a gente é motivo que sabe é só você ver quando eu vou voltar para o piquitinho eu voto pela minha mãe pelo meu papagaio pela minha avó pela minha tia que morreu ontem pelo não sei o que meu Deus onde a gente está vivendo se os nossos dias sabe o que é pior é o culpado acusando outro culpado o que é pior nós estamos vivendo em tempos de reuniões mas nós estamos no país os adolescentes também nós também estamos vivendo em tempos de no primeiro ponto que eu queria que você guardasse dessa mensagem que você está no tempo é que em tempos de ruína a iniquidade reina em tempos de ruína a iniquidade reina o pecado reina a maldade reina e nós como adolescentes estamos vivendo isso sabe como eu vou pegar cada pecado de Jerusalém e vou adaptar para a nossa realidade e você vai ver que na verdade a primeira coisa que Ezequiel acusa Jerusalém no versículo 2 ele fala que é uma cidade cheia de fascínio de adolescência a gente vê que aparece em jorna como a ser fin talvez você acertou isso cidade idólatra isso é isso será que você não é idólatra sabe o que é idólatra na bíblia é quando o povo de Deus deixava de adorar a Deus pegava um estátua fazia daquela estátua em Deus se ajoelhava diante daquele pedaço de pau e chamava de Deus e começava a ser o meu que era uma loucura tinha templos na época de afetividade que era um templo imagina um templo como esse em que eles adoravam um estátua um Deus feito de uma Deus e as pessoas adoravam aquilo e nos cultos de afetividade o que era afetividade eles acreditavam que se você fosse um você ia ser próspero você ia ter mais filhos mais pernas sabe como a gente fez tinha só desperdotivas lá na frente e se você era um homem que teria prosperidade você ia lá e fazia certo era assim aí você olha nossa que coisa bizarra eu acho que a gente não faz isso a gente às vezes você ajoelha diante de um pedaço de pau a gente se ajoelha diante de um computador a gente se ajoelha diante de um pedaço de um pedaço nós nos ajoelhamos diante de artistas será que a gente não é idólatra por um estilo de vida você entra no insta daquelas pessoas que tem não sei quantos seguidores é engraçado esse negócio do instagram porque eu entrei faz pouco tempo entrei no passado que os adórios ainda eu vou fazer isso para você e é engraçado como esse estilo de vida dependendo da maneira que você usa tal maneira que você está igual e aí eu comecei a falar você vai lá você segue a pessoa e talvez ela te estuda de bom né e aí eu falei cara eu vou seguir todo mundo que eu fui sacanagem eu conheci a pessoa que seguia e tipo em vez que não conhece que não seguia de volta que não é aí eu fui entrar lá eu fui ver a pessoa 3.000 seguidores e segue você sabe que as vezes eu entro no insta eu já vi crente meninas colocando umas roupas totalmente indecentes colocando um versículo em barro e sabe o que é pior o piado igreja curtem aí eu fico não é possível 80 pessoas curtiram isso deve ser tudo piada escola eu entro lá pulando pulando meu 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 E aí, eu comecei a parar de se rir. E quando eu entrar lá no meu início, você vai ver, eu tenho mais de dois, mas não é só que eu estava ficando, eu estou tentando me ligar de um pouco mais. A gente é igual, igual a vida mesmo. Nós idolatramos as coisas, nós idolatramos pessoa, nós idolatramos gente de se vestir. E nós dependemos disso. Mais de que não, cara. Eu lembro quando eu era adolescente Eu entrei numa torcida organizada lá em São Paulo Ficou policiando, graças a Deus E eu entrei na Gaviões da Fiel Eu encolaprava aquilo Meu pai tá aqui Cara, teve uma vez Que meu pai teve que me pegar Pegar minha camisa da Gaviões E falar, filho, você não pode me delaprar isso E tinha umas coisas ruins Ele pegou a camisa Eu fiquei imó na minha frente Eu amei Amei Eu lembro que eu tinha 3 anos Cara, eu era desse tamanho Eu usava umas roupas de larga Da Gaviões da Fiel E eu ia ali na briga E aí eu lembro que uma vez Que os caras quiseram brigar comigo Eu falei, sou ruim Olha, eu não sou burro, né E por que eu fui ver Cara, eu estou idolatrando E eu estou fazendo uma coisa Eu não sei que eu falei, nossa Idolatrando a futebol O que que é óbvio? É verdade, eu gosto Mas eu não sei idolatrando outra coisa, cara Em tempos de ruína A iniquidade reina em todas as áreas da nossa vida Quer ver outro? Motivo de chacota por desordem Será que adolescente acontece isso? Se você for conversar com qualquer adulto da geração passada O que ele acha de adolescente Eu nunca fiz essa pesquisa Fica como uma das pesquisas do ego Eu aposto Que se eu entrevistasse 10 pais Que não conhecem adolescente de Deus 10 deles iriam falar Ai, adolescente não gosta de adolescente Ele só está doido de joia Ele só faz um bagunça Só reclama Só fica no computador Só dorme Não vive Ninguém nunca escutou isso em casa, né Nunca ouviu isso no computador Faz esse computador Adolescente não vive É engraçado Que aí você vai conversar com as pessoas mais velhas Os adolescentes de hoje E os adolescentes da vida Eu lembro do meu colégio Eu afrontava muito Teve uma época de 12, 13 anos E assim comecei a fazer bastante deus E eu ia praticamente toda semana Podia meter deus E eu ficava orgulhoso daquilo Um dia eu roubei a placa de saída de emergência do colégio E saí daquilo com troféu Yeah! Eu roubei! Eu sou o cara Eu tinha um amigo que roubava a cone e levava pra casa Aí você chegava na casa E você diz É engraçado Que geração é essa que gosta de ser conhecida como a geração que está a causa de desordem? Que geração é essa? Que tempo é esse que a gente vive? E sabe o que acontece quando você começa a viver? 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 E claro, se você tem medo de diabo De brincar de pé de pé de pé Você車حم? É engraçado E eu vejo a paz jun até o quinto dia. Porque eu vejo. Eu vi algum jeito? Ou eu vejo pra totsいた anos? Eu vejo, eu vejo. Eu vejo. Eu vejo, durante o óleo mal a opté. Eu vejo como eu vejo. Então eu vejo. Eu vejo. Eu vejo como eu vejo. Eu vejo de novo. mais palavras de Jerusalém que se adequam na liberação de Deus que desnumam aos pais tem adolescente que às vezes tem vontade de bater no pai e na mãe tem adolescente que xinga o pai e a mãe você que merece eu não conheço meu pai você não sabe como é que é lá em casa o que você pega? meu pai fala, eu respondo e está o mais alto cara, muitas vezes mais de menos que você acha que o seu pai é o seu pai não é o seu pai não vai fazer tudo eu não vim continuar eu não vim continuar me reinventando você me arrumar uma coisa e a força seu pai não vai sim, seus jovens quem irá cair a sua roupa quem irá você quem irá não vai quem irá quem irá quem irá quem irá quem irá quem irá E você está falando de pessoas, sabe? Qual é a nossa diferença com o povo que vive e o povo que viveu e o povo que viveu? Intense o divino e a nitidade vinha. Não tem mais, mentirosos. Não tem a versão que é mentiroso, mas vim. Essa eu vou pular. Falta de reverência. O povo de Israel não tinha reverência com a presença de Deus. Nós não temos também. Eu acho incrível a nossa geração. Se a gente entra num culto de adoração aos senhores, tem pessoas que só ficam no celular. E só conversam. Isso sem falar no jeito que graças a Deus está frio. Porque tem alguns que vêm vestidos de uma maneira diante de Deus. que eu fico impressionado. A gente não tem mais reverência com as coisas de Deus. A gente não tem mais reverência nenhuma. numa. A gente muitas vezes tira sarros das pessoas de Deus. Mas somos de uma geração irreverente. Ai não, meu Deus that knows a alegria. Isso é muito importante. Não tem que ser nada, cara. Viva dessa maneira que o livro de Deus agir sobre você. Obrigado. 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 Olha, tudo que eu falei, ninguém ficou impressionado com o que eu falei. Porque é normal. Ninguém mais se impressiona quando ouve que existe uma geração que não tem reverência nenhuma com Deus. Ninguém mais se impressiona. Ninguém mais se impressiona com o estado que a gente está vivendo. Sabe por quê? A definição da iniquidade é como se fala tão fácil do nosso dia a dia que é normal ver morte, tristeza, depressão e pessoas que não são reverentes a Deus. Nós estamos chamando o livro de Deus para a nossa geração. Nós estamos falando para Deus a mitilagem. A boca do inferno está aberta nesse momento para a nossa geração. Porque nós vivemos em uma geração que vive em iniquidade. A gente não se importam na nossa geração. A gente não se importa a nossa geração. A gente não se importa na sua geração. A gente não se importa. E sabe o que é pior? Não foi só uma vez, Deus além de ser construída três vezes na história Três vezes, não bastava uma para aprender Sabe qual foi a segunda? Na época da vinda de Jesus A cidade estava reconcruída, estava tudo bem Ele deixou do céu, veio com a sua palavra, veio com o seu amor E os dois discutiam, ele amava, curava, pregava, trazia as boas novas do evangelho Era a melhor pessoa, ele é a melhor pessoa que existe E aí os judeus olharam para Jesus e falavam, não tem que ficar O que aconteceu? No ano 70, depois de Cristo, Jesus falou que a gente nunca viu Se você for ler Marcos 13, Mateus 24 Fala-se toda a descrição de Deus também Jesus estava lá com os discípulos E os discípulos jogaram para o tempo de Deus Eram muito bonito Eram mais de dez vezes milagros de nós Eram muito bonito E aí Jesus jogou para eles e falou assim Não se para todos os discípulos Não se porque eu acho que a gente não tem isso Não Use que nem se porque eu acho que a gente não tem isso É mais de uma vez Que eu acho que a gente não tem isso É que eu sou a gente que não tem isso O povo que depois de Cristo, o imperador Adriano invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém. O povo que atravessou o mar, o povo que tinha como Abraão e o seu pai, que em nenhum mínimo, não faz a danificação. O povo que tinha como Abraão e o seu pai, que em nenhum mínimo, não faz a danificação. O povo que tinha como Abraão e o seu pai, que em nenhum mínimo, não faz a danificação. O povo que tinha como Abraão e o seu pai, que em nenhum mínimo, não faz a danificação. Porém, não encontrei ninguém. E aí no versículo que tem o turismo, parei cair fogo da minha ilha sobre eles, e me tirei como castigo pelo que eles têm feito. Ele que me deu para mim. O segundo ponto que eu queria que você aprendesse é que em tempos de ruínio, eu prefiro a terceira vista. E aqui é um sinal que ainda há esperança para a nossa geração. Porque Deus foi avisando que Ezequiel, vocês estão mentirosos, vocês estão focando, vocês estão irreverentes, vocês estão matando, vocês estão roubando, o meu juiz está vindo. Ele foi avisando, foi avisando, foi avisando. Chegou uma hora que ele falou, eu procurei alguém que me ouviu isso, mas eu não encontrei um justo sequer. Um justo. Eu encontrei um. Então, por causa disso, eu não estou querendo dizer que Curitiba vai ser destruído. Agora não. Hoje, o juiz de Deus está na volta de Deus. Um dia ele vai voltar. Eu não estou falando, eu não estou perdido aqui, sempre um. E ele vai virar. um justo que deve ser destruído. Obrigado. 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 Três dias sem comer, de joelho no chão, orando, pedindo para Deus uma reforma. Tinha vezes que ele ficava dias e dias no quarto lendo a Bíblia. Estudando ela e comendo só pão e sal. Mas sabe por quê? Porque o cara entendia que um filho que eu gosto de Deus, que o tempo dele, na vida dele, que ele falou, eu não tenho tempo nem para comer. Eu preciso pregar o evangelho. Tem pessoas morrendo de fome. Tem pessoas morrendo de fome. Tem pessoas morrendo de fome espiritual. Tem pessoas morrendo de fome alimentar. Tem pessoas sem casa. Tem pessoas que não tem tudo o que você tem. E no final, Deus vai cobrar de cada um. Eu tenho a gente que tem o tempo, que tem o tempo divino, que tem o tempo perdendo. Deus pode fazer grandes coisas em nosso corpo. Eu creio isso. Eu creio muito co Sabrina tanto em nossa gardenia. Eu creio muito cobrada. Eu creio muito ceia mais sempre pra eles. Eu creio muito cobrada. Eu creio muito cia na mantação. Eu creio muito cobradas. EuETE me walked in that. Obrigado. 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 Nós vivemos em iniquidade. Nós não estamos tendo a coragem que nós deveríamos para pegar o Evangelho. Sabe por quê? Porque a gente não crê direito no Evangelho. Se nós realmente acreditássemos no poder da oração, nós passaríamos mais tempo orando. Se nós realmente acreditássemos que isso aqui é verdade, que a vida é verdade, nós daríamos a nossa vida por ela. Mas a única vez a gente não consegue não agarrar um celular por ela. Sabe por isso? Onde estão os vistas? Onde está a graça de vistas? Vou te dar dez pedidos que você ama. Onde está a graça de vistas? 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 E dá o melhor da sua vida. Eu quero ser um dia que for a sua irmã. E você também pode. Porque você não tem um jeito de estar. Para me lembrar que você pode levantar, você não pode levantar. Porque você não tem um jeito de levantar, a sua idade pode vir. Porque você pode levantar só para o mesmo apoio, você não pode estar. E eu preciso de pessoas que estendem dispostas a se entregar como um todo. E falar, Deus, eis-me aqui nesse tempo de injustiça, de calamidade, para fazer a diferença. Para amar os excluídos do meu colégio. Para cuidar das pessoas, para discipular, para orar, para ser líder de célula. Se você tem essa vontade no seu coração, de ser conhecido por Deus como uma pessoa justa. Eu queria que você ficasse de forma de solidariedade. Mas é só você que quer. Você que precisa disso. Você que precisa se livrar dessa iniquidade. Jesus mudou o mundo com doze pessoas. Eu acho que aqui a gente tem bem mais que doze. Eu acho que a gente pode fazer isso com isso. Eu acho que a gente pode ser uma geração justa. Eu queria que agora, se você parasse de olhar para mim, comece a se reclamar por injustiça. Na tua vida, comece a pedir perdão pelos teus pecados. Se você quiser vir aqui na frente e se ajoelhar, se você quiser andar, eu não sei. Mas eu quero que você esteja no seu lugar. Pai de Deus, eu estou cansado da minha iniquidade. Nesse tempo de ruína, eu quero viver o evangelho. Pede com todo o seu coração. Esse culto vai acabar. Como que você vai voltar para a casa? Pede com o Deus que esteja. Do poder e do amor a Deus. Do príncipe o mata. Pede perdão pelos teus pecados. Isto aqui não é uma confraternização. Você não veio aqui encontrar os teus amigos. Você veio se encontrar com o rei dos leis. Ele quer mudar a sua vida hoje. Eu queria pedir para baixar as luzes aqui no pente. Deixa só os replicores. Agora a gente vai começar a cantar também. Eu queria que você cantasse como se Jesus estivesse nas portas. Era dia para Deus te dar mãos limpas e um coração puro. Para não deixar você cair em iniquidade. Começa a cantar também. Por que você está aí mesmo. Amém. 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 A palavra diz que para as pessoas que estão arrependidas dos seus pecados, há salvação. As pessoas que se arrependem verdadeiramente, Deus as pega no colo. Você não precisa fazer nada além de se arrepender diante de Deus, porque a salvação é de graça. Você precisa falar, Deus, muda minha vida, me transforma. Quem está joelhado aqui na frente, repete uma oração comigo. Fala assim, Senhor Jesus, eu quero fazer a diferença. Eu quero ser justo. Por isso, me purifica dos meus pecados. Me lava com o teu sangue derramado na cruz. Me perdoa por todos eles, por todas as minhas uniquidades. E a partir de hoje, chacoalha o meu ser. Vem com o teu Espírito Santo no meu coração. Me transforma e me usa nesse tempo de ruínas. E que pessoas possam ser salvas através da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de paz para o nosso Jesus. Continua aqui na frente. A gente vai cantar só mais essa música. Eu vou sair daqui da frente, eu vou me juntar com vocês. E vamos pedir para Deus nos limpar das nossas iniquidades. Porque quando nós nos arrependemos, a Bíblia diz que Jesus se entregou na cruz pelos nossos pecados. E se você crê nisso, Deus te limpa desses pecados. Te limpa dessa iniquidade. Te torna uma pessoa justa. E te usa para fazer a diferença. Então canta essa música com todo o teu coração. E depois pode abraçar quem está aí do seu lado. E a gente vai orar para terminar o dia. o amor sheetrial. e um coração e umมาço nos arreglar e tudo isso então. Deus te torna um pai. nos afastamos de todo mal deixamos a iniquidade Amém. 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 Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui em uma centena de adolescentes, eu não sei quantos tem aqui, mas Pai, ouve a nossa oração, Deus. Amém. Nos transforma em uma geração injusta. Amém. Pai, nos usa para fazer a diferença. Amém. Nós vamos sair daqui, Senhor, mas Pai, Tua palavra, nós traz dentro de nós. Amém. Pai, em nome de Jesus, nos enche do Teu poder e da Tua presença. Amém. Eu sou a cada um que está aqui, Deus, eu amo tanto o cidadão de contas, eu gosto tanto desse ministério, Deus, e eu creio em que nós que estamos livres, amamos esse ministério, que dirá o Senhor, Pai, por isso derrama a Tua bênção, a Tua palavra e o Teu amor sobre as nossas vidas, Deus, Deus, nos limpa de toda iniquidade, que a graça, a paz e o Espírito do nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, possa nos acompanhar na nossa ida para cá, é assim que eu oro em nome de Jesus, amém. Dá um abraço para quem está do seu lado, fala, cara, nós somos uma geração justa, dá um abraço para quem está aí, pode vir aqui para frente, cantar junto com a gente, você está liberado em nome de Jesus para ir para a sua casa e fazer a diferença. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto